Bem, vamos trocar figurinhas aqui, ouvir atentamente o que você falou aqui. Você disse que a favor da posse da arma. Eu sou totalmente contra, por um motivo muito simples, muito simples. Nós temos representantes, temos o Estado, temos uma segurança pública. O dever do Estado é da segurança coletiva. O dever do Estado é não deixar ninguém da sociedade, muito menos bandido, tomar posse e porte de arma. Isso aqui já é o começo de tudo. O Estado é uma coisa, o governo é outra. O Estado é a instituição. O governo, ele é transitório. Temos que cobrar do governo as suas obrigações para corrigir essa falha. Não deixar bandido ficar armado. Isso aqui é pera de coisa. Outra coisa é no tocante a evolução da nossa espécie. Nenhum pai de família, na minha opinião, pode ter arma nenhuma. O pai de família já está, passa o dia todo, com bocado de obrigações para fazer. É trabalho, preocupado com a família. É doença, é problema de educação, problema de trânsito, problema de tudo. Isso aqui, minha gente, uma arma dentro de casa é um negócio muito complicado. Muito complicado mesmo. E no tocante ao Japão, quero dizer para você, o Japão, antes de impor leis rígidas do controle de armas, tinha lá muitas mortes por armas, mas muitas mesmo. Ninguém pode comparar aqui uma arma de fogo com uma faca. A faca, você só vai atingir um cara, se estiver próximo dele, bem prestinho para poder enfiar a faca. Arma de fogo, de longe você pode matar a pessoa. Se você, você que está de porte de arma de fogo, em uma briga, você vai na sua casa, pega e mata o cara de longe. Não dá nem para comparar o poder mortal, letal de uma arma de fogo. E a arma de fogo não foi feita para proteger ninguém, foi feita para matar e para ferir as pessoas. Matar e ferir seres humanos, ou então outros animais. A arma de fogo foi feita para isso. Ela não é para proteção, ela é. Ela foi feita para ferir e para matar. E o poder de arma de fogo na mão de uma pessoa é, mas, imensamente maior. Não tem nem a quantidade para mesurar diante de um teçado, diante de uma faca, diante de qualquer arma branca. Não dá nem para comparar. Isso aqui é uma distância muito grande. Agora, a gente vai de novo. Vamos olhar as obrigações de Estado. Porque eu digo para você que eu sou terminatemente contra. Nós estamos vivendo em um tipo de Estado que é representativo. Nosso governo é representativo. Nós elegemos candidatos, representantes nossos, para criarem leis na área de segurança. Então, tudo o que o governo faz é baseado em leis. O que falta que nós cobrarmos aqui, de forma assídua, assídua mesmo, não é essa, entre aspas, esse direito de ter posse de arma. Porque esse direito não está, não está na nomenclatura, não está no bojo constitucional. Isso não existe no bojo constitucional. Então, o que nós temos de fazer, como sociedade, é cobrar qualidade do governo que está lá. Passou-se vários governos. Eu não estou colocando aqui crítica, eu sou governo. Desde o tempo que o Brasil é Brasil, falta uma política, tanto tributária mais justa, como uma política de segurança melhor. Eu vi o que aconteceu aqui em Manaus ontem. Estou aqui em Manaus, ontem foram incendiados aqui 17 ônibus. Bandidos aqui, tocaram terror aqui em Manaus. Eu já fui assaltado seis vezes. Duas vezes, o cara com a arma na minha cabeça aqui. Eu sei muito bem o que é que é ser assaltado. Eu sei muito bem como se portar diante disso. Seis vezes. Todas as vezes, arma na minha cabeça, levado o carro, levado tudo. Para você ter uma ideia. Seis vezes. Então, eu tenho já o know-howzinho do que é essa parte de segurança pública e de assalto. Agora, vamos primar aqui pelo Estado. Você paga, meu amigo, tributos, imposto para um governo poder te fazer uma proteção da tua sociedade, do coletivo. Isso aqui infere em quê? Infere em que você está contratando, está pagando uma pessoa, uma entidade, uma instituição, os representantes para nos servir de serviço de qualidade. Isso aqui é importante, se frisar quanto a isso. Então, você tem, por lei, um Estado que tem a obrigação, a obrigação de proteger a sua coletividade. coletividade. E quando eu digo coletividade, eu estou colocando em todo, todo. E a obrigação do Estado não deixar por diferação ou então o tráfico de armas entrar em nosso país. Onde está o maior erro de tudo isso? Nas nossas fronteiras. Temos uma fronteira imensa, terrestre, onde não tem quase guarnição nenhuma. é uma aqui, outra, sabe-se lá onde, muito distante mais da outra. Não temos ainda o controle aéreo adequado. Temos ainda falhas nos nossos aeroportos, nos nossos portos. Isso aqui é importante frisar isso. Temos que ter lei para poder ajustar esse tipo de coisa. Nós vivemos em uma sociedade altamente violenta. você viveu ano passado, ano passado, muitos pais de famílias ficaram em casa. Foi o que aconteceu? Uma taxa enorme de feminicídio, de morte em casa, morte com arma de fogo, marido matando mulher, acidente com arma de fogo, arma de fogo em casa, não traz paz, não traz paz, só traz violência. Eu vi em loco um filho, um filho fuma maconha, tacou álcool em cima, matou a mãe com uma espigada na cidade do interior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando meu amigo Aymar fala de direito de ter as coisas, eu só faço uma reticência aí, desde que não houvesse na lei uma proteção, uma obrigação do Estado de proteger a coletividade. Eu acho que uma coisa é no interior, é você ter uma fazenda bem distante da cidade, no meio do mato, lá sozinho, que você pode ter uma espingarda para proteger a sua propriedade, porque lá não chega lá as forças policiais. Aí é uma coisa, eu até concordo. Outra coisa é no ambiente urbano, onde está lá a polícia, que devemos cobrar esse tipo de serviço. Por que que a sociedade japonesa cobra? Por que que lá agora passa anos e anos para poder ter uma morte, uma morte, pessoas usando uma arma de fogo? Por que? Porque praticamente a Yakuza acabou lá, porque a lei foi rígida. Lá, para a pessoa ter uma arma de fogo, é muita burocracia, ela não vai ter. É muito diferente. E é um país com mais de cento e quase cinquenta milhões de habitantes, muita gente lá, só de uma sociedade evoluída, uma sociedade civilizada, muito diferente da nossa sociedade aqui. A nossa sociedade é uma sociedade religiosa, uma sociedade brutalizada, ignorante, amar, uma sociedade dessa. Ou então, pessoas se entendem que é armas. Nesse cenário aqui, é como você colocar um estopio de dinamite debaixo do travesseiro de cada um. Isso aqui, minha gente, é altamente irresponsável você colocar a arma na mão dessas pessoas, porque quando você libera, o que vai acontecer? Traficantes, traficantes, bandidos, vão roubar sua arma. Você não acha que o maior, o maior fator de um assalto e a surpresa é quando você está, você nem espera o cara chegar na tua casa com um revólver em cima de você. Como aconteceu comigo? Como aconteceu diversas vezes comigo aqui? Vou contar uma historinha pra vocês aqui. Praticamente em dois mil e, dois mil e, se não me engano, dois mil e doze, por aí assim, meu irmão ligou pra mim, queira de vamos lá no shopping hoje? Vamos lá. Aí eu desci, me aprontei, fui lá. Bati lá, apertei a campanha, ele abriu pra mim a porta, o portão da casa dele. Tudo bem, tudo bem? Ele ficou lá com o portão aberto, progresso e disse, rapaz, irmão, fecha, portamos aí, rapaz, era uma seis horas da tarde. Não, eu tô olhando aqui rapidinho, quando ele não se atentou, dois caras entraram armados, armando a cabeça dele, que ele nem se tocou. Os caras foram lá, bateram nele ainda, bateram no meu joelho, tiraram o sangue dos meus joelhos, levaram o carro, levaram tudo de dentro. Tava lá a esposa dele, tava lá o filho dele, todos ficavam calma, tranquilos, os caras não tiveram toda a ameaça. Numa situação dessa, você tem uma arma, pego de surpresa, você vai fazer o que, meu amigo? Você pensar em tocar, já era. Como aconteceu aqui, no meu bairro vizinho, o cara entrou, e o cara, o dono, o pai de família, tinha uma arma não legalizada, debaixo do travesseiro, quando o cara entrou lá, que o cara se acordou, já dava uma arma na cabeça dele. Acabou. Acabou. O cara foi tentar reagir, o cara matou ele. Assim como eu já vi várias vezes, pessoas preparadas, pessoas armadas, pessoas com armas legalizadas, sendo mortas. Porque existe um fator surpresa, não adianta você estar preparado, não adianta você fazer curso de tiro, não adianta você ser o bambambam das armas. Mas, você não tem o fator surpresa ao seu lado. Isso aqui que é importante frisar. Quando o ladrão, quando o assaltante, ele vem fazer o mal pra você, ele não te avisa, ele não manda recado, ele não tá nem aí. Você tá doido, ele invade, você tá lá com a arma na sua cabeça. Você tá na rua, chega por trás. Se você tá na frente da tua casa, já chega com a arma na sua cabeça. Você não tem como. Tem nem como você reagir. Se reagir, você vai morrer. Se você deixar a arma no copro, você vai ficar tão nervoso, não tem como, em questão de seguro, você abrir. Tudo é uma questão de ter bom senso. Volto mais uma vez aqui a frisar. Você tá pagando imposto pro governo. é a obrigação dele dar segurança de qualidade à nossa sociedade. E a obrigação do governo, é que tá mais importante ainda, tá? Desarmar bandido. Uma sociedade só vai ter paz quando bandido não tiver arma nenhuma. E quando a sociedade também não tiver arma nenhuma. Quando os policiais, as forças policiais, tiverem armadas, a contento, tiverem políticas de qualidade, para proteger todas as nossas fronteiras, tanto a terrestre, quanto a aérea e quanto a marítima. Ah, tem que proteger isso daqui. Nós temos que chegar a esse patamar. Outra coisa, eu vou frisar aqui. A qualidade da nossa sociedade é muito aquém. É inimaginável. O tocante de ignorância que a nossa sociedade tem aqui. Aqui você mata por uma brincadeira de nada. Uma briga de trânsito, você mata que as pessoas. No jogo de futebol, você mata as pessoas. Uma discussão de bar, você mata as pessoas aqui nesse Brasil. O marido chega em casa, a mulher não fez, a gente dá pra ele uma discussão, ele mata a mulher. E assim vai. É morte pra tudo quanto é canto. A sociedade brasileira não tem a mínima capacidade de possuir uma arma nesse tocante aqui, com exceção de poucas pessoas, é claro. Mas, é aquela tal coisa, direito à arma, à posse de arma, não está vinculado à nossa Constituição, porque esse direito ele é uma obrigação e um dever do governo, um dever do Estado. O que falta aqui é a gente cobrar serviços de qualidade desse Estado pra desarmar bandido. Ninguém quer aqui bandido armado. Nós queremos bandidos desarmados, queremos proteção para a sociedade, sociedade civil, sociedade que é boa, sociedade que pensa, que trabalha, e proteção às nossas fronteiras, aos nossos aeroportos e portos. E polícia de qualidade, polícia que não sai por aí pra matar pessoas. E tem a polícia inglesa que praticamente não usa arma. Não usa arma, quase a polícia inglesa, poucos usam arma lá. Então, pode ver como a diferença aqui é a qualidade da sociedade, da civilidade de um povo, de uma nação. agora, meu amigo Aymar, conta aí pra nós como que você vê, por exemplo, você está olhando um jogo de futebol, que você vê aquela massa enorme lá, e vê-se quanta confusão na rua, briga a mortes. O cara se mata, às vezes, com uma estaca, um pedaço de ferro, um pedaço de pau, mata as pessoas, por fanatismo, por radicalismo. E você vê isso em várias outras áreas da nossa sociedade. Já vi mortes aqui em Manaus, até por comício aqui, de político aqui, os caras ficam matando, uns aos outros, com raiva. Obrigado. agora, é só uma perguntinha aqui, no tocante a tudo isso, tá? Como é que você vê a nossa sociedade mais pobre, aquela que não tem nenhuma condição financeira de comprar uma arma, de se preparar, de fazer curso, porque é essa sociedade, esse pessoal que é mais pobre, que são vítimas, são essas pessoas que são mortas, que são assaltadas, que são assassinadas, que o marido mata a mulher, principalmente, não tem muita notícia, porque são pobres. É mais fácil você ver um rico, famoso, matar uma mulher, todo mundo dá notícia. Pobres que matam mulheres, tem um monte por aí. Pobres que é assaltado, há um monte no Brasil por aí. Pobres que não tem condição a ter um preparo, a ter um avião, tem um monte por aí. É essa turma que é a maioria do Brasil inteiro, no tocante, a liberação de armas, tanto de porte, quanto de posse de armas. Como é que você vê? Você não acha que o bandido, ele não vai ter o campo aberto para um tráfico maior de armas e para assaltar, roubar a arma do pai de família, se por acaso ele tiver uma arma? que você ganha. Ufa, Mago, fez isso assim porque você falou tantos assuntos assim, vou tentar rebater alguns deles, né? Você bordou muitas coisas aí. Eu vou começar pelo final agora, que foi a pergunta que você fez. Sim, para mim, é um absurdo, é uma selvageria, você vê um jogo de futebol e as pessoas se degradando, brigando, e é o que Nietzsche chama de comportamento de manada, né? Às vezes, a pessoa sozinha ela é super tranquila, mas está lá no meio da torcida com mais 200 pessoas que pensam como ele e fica brava e vai brigar. Isso é um absurdo, essa selvageria pura, é uma coisa assim que é incomensurável, não tem o que falar sobre a selvageria humana nesse ponto. Eu acho que onde, com o comportamento de manada, eu acho que é onde o ser humano deixa de ser humano e vira o animal, né? Ele deixa de pensar por si só e pensa como se fosse uma manada mesmo, por isso que Nietzsche chama de comportamento de manada. Ele vai pelo todo, o líder vai e ele vai atrás. Então, isso é um absurdo, Marco. Agora, eu vou tentar abordar algumas das coisas que você falou. Primeiro, eu volto a falar, a arma de fogo é mais poderosa que uma faca, mas, de qualquer forma, a culpa continua não sendo dela, ela continua sendo a intenção de matar. Não importa se a pessoa quer matar o outro, ela vai dar um tiro a 10 metros de distância ou vai chegar perto e enfiar a faca a um metro. Se a pessoa tem a intenção de matar, ela vai matar. A arma é um instrumento, certo? Mas aí, a gente não pode culpar a arma sobre a arma porque algum cidadão, algum idiota decidiu matar alguém. isso para mim é... Eu continuo isentando a arma, eu acho um absurdo culpar a arma e o comportamento homicida de alguém. Dou como exemplo o clássico lá de um mês atrás, voltar a repetir, já falei, do cara que entrou na escola e com a faca e matou o professor e dois alunos, se eu não me engano. Eu não tenho certeza dos números, mas eu sei que no mínimo três pessoas foram mortas lá nessa escola em Santa Catarina. Pode ser mais, mas isso eu estou falando por baixo aqui. Mas com certeza, foi um mês atrás, mais ou menos, acho que 32, 53 dias. Então, o que mata é a intenção. Uma outra coisa, se a gente ficar citando casos específicos, ah, fulano foi morto dentro de casa por bandido, isso estatisticamente não ajuda em nada, porque do mesmo, a quantidade de casos específicos que você possa citar de pessoas que se deram mal na tentativa de enfrentar enfrentar um bandido de reação, eu posso citar a mesma quantidade de pessoas que tiveram sucesso. Inclusive, tem uma idosa, é um caso que ficou muito famoso no Brasil, uma idosa, uma velhinha de mais de 70 anos, bandido. Eu estou em casa, ela tinha uma arma registrada e matou o bandido. Então, isso tudo serve para mim até uma questão de sorte, ela não tinha capacidade, mas conseguiu. Mas o argumento de que o bandido vai pegar a arma, não existe nenhuma estatística no Brasil que possa dizer a quantidade de arma registrada que foi roubada e que virou para a mão de arma legalizada e virou para a mão de bandido. Não existe nenhum estudo. Olha o que eu procurei muito em Mago. Tem argumento, o meu tio tinha uma arma, o bandido lá roubou tudo, mas estatisticamente isso é irrelevante para se coibir o direito ao cidadão. Outra coisa que você muito fala, mas o Estado tem a obrigação de te dar segurança. Ok, o Estado tem a obrigação de me dar segurança. E ele daria segurança talvez no mundo de Nárnia, mas a gente vive no Brasil e a gente sabe que se alguém agora, eu estou na minha residência, tentar pular aqui, a polícia não vai chegar aqui em menos de um minuto. Então, desculpa, eu não tenho como assumir que a polícia vai me dar essa proteção. Essa proteção, eu vou me dar, eu vou me dar essa proteção, eu vou tentar, eu quero o direito de eu tentar me defender, defender a mim e a minha família. E mais, em contraponto, uma coisa que você falou, eu não vejo, por exemplo, como um pai de família que tem filhos, o direito de ter uma arma em casa. Para mim, é uma obrigação dele tentar, dele ter um instrumento para proteger a ele e a família. Para mim, é uma obrigação. Para mim, o pai estaria sendo omisso não ter uma arma em casa para proteger a sua família, mesmo sabendo que o Estado teria. Eu acho que o Aymar caiu aqui, vamos ver, aguardar aqui um pouquinho ver se ele entra. Estou aqui só gravando um pouco aqui do que ele está falando, que eu vou rebater rapidinho isso aqui. Show. Oi, voltei. Aqui caiu aqui rapidinho, voltei. Tá bom? Fica à vontade. Tá, então, como eu estava falando, mesmo a gente sabendo que o Estado teria essa obrigação, o fato é que não acontece. O Estado não vai nos dar essa proteção, ele não tem estrutura para nos dar essa proteção, então, para mim, é obrigação do cidadão tentar se defender a si próprio e a sua família. Certo? É assim que eu vejo isso, é contar com... o mundo seria maravilhoso, a gente tem sim, concordo com você, que tem que brigar para o Estado desarmar a população, concordo, aplaudo você, a população, desculpa, dos bandidos, concordo com você, tem que desarmar sim, mas enquanto isso não acontece, enquanto nós nos transformamos numa civilização igual a japonesa ou algo parecido, eu quero sim, eu me dou o direito e eu acho que todo cidadão tem que se dar o direito de se defender, se vai conseguir ter essa defesa ou não, mas eu quero o direito e outra coisa, a arma não é só feita para matar, ela não é isso, tanto é que a primeira medalha olímpica no Brasil de ouro, sabia que foi através das armas, foi no tiro esportivo, então, isso também joga muito para o terra essa ideia de que a arma só serve para matar, essa é a maior prova disso, primeira medalha de ouro nas Olimpíadas, foi nos Jogos de Antwerp em 1920, primeira medalha de ouro do Brasil, tiro com arma, outra coisa, uma arma é lazer, a arma é lazer, eu nunca vi uma pessoa no instante de tiro dar um tiro e depois não sorrir, a pessoa é desestressante, ela acalma as pessoas no sentido assim, às vezes você está estresse ou no trabalho, ou vai lá para o estande, pega, põe as latinhas lá, dá os tiros nas latinhas lá, é muito bom, é muito desestressante, então, a arma é sim lazer e é esporte, tanto é que a medalha de ouro do Brasil é esporte, agora, uma coisa muito, muito boa é a sensação de segurança, vou te dar um caso aqui específico, a minha esposa, ela hoje, ela é capacitada, eu paguei um curso para ela, então, ela é capacitada a usar, antes dela ter esse curso, se eu tivesse que viajar, trabalho, fazer alguma coisa, ela em casa, ou ela ia para a casa da mãe dela, ou vinha uma irmã dela, alguém dormir aqui com ela, hoje, ela dorme em casa tranquilamente, sozinha, por quê? Porque ela se sente, a sensação de segurança que ela tem de uma arma em casa, que na hora que alguém for tentar invadir, ela poder defender a vida dela, é muito bom, isso não tem preço, isso é muito reconfortante, e outras pessoas que eu conheço, que não conheciam a arma, que eu fui mostrando como é que é, que tem a arma, depois falam, poxa, a tranquilidade é muito maior, hoje em dia, é muito mais tranquilo que você está dentro de casa, se uma reação vai ser com sucesso ou não, aí é o destino que dirá, é capacitação, é treinamento, entra a sorte, tudo, mas o direito de você poder se defender, isso é impagável, porque, apesar do Estado ter essa obrigação, ninguém aqui no Brasil, hoje, vai contar que a polícia vai estar na sua casa em menos de um minuto, ninguém em sã consciência pensa nisso, por mais que deveria ser, mas vamos encarar a realidade, vamos deixar a utopia de lado, o mundo normal que a gente deveria cobrar, ok, a gente pode cobrar tudo isso como você diz, eu acho isso aí, eu bato palmas para você, mas isso não impede que enquanto a cobrança não chega, as ações não chegam realmente, eu tenho o direito de me defender, então a arma não é só sair para matar, ela é lazer, ela é segurança, ela traz tranquilidade, ela traz paz, sim, para as pessoas que tem, eu te dei o exemplo, claro, da minha esposa, e quando ela vai, o que eu falo, deixar a arma com ela, não é para entrar um bandido, ela sair com a arma para dar tiro não, o que eu falei com ela, se um dia eu não estiver aqui, você sentir alguém entrando em casa, vai para o quarto, se tranca no quarto, liga para a polícia, e com a arma, espera a polícia chegar, se alguém tentar invadir o quarto, aí sim, você vai ver que ele vai fazer mal, você usa a arma, mas não é para defender a televisão, não é para defender a geladeira, nada disso, deixa levar a geladeira, deixa levar a televisão, a arma não é um instrumento para você defender essas coisas, é para você defender sua vida, quando você vê que ela vai estar em último caso, e sobre a arma, a pessoa pode ser pego de surpresa, aqui em casa eu não vou ser pego de surpresa, porque eu tenho dois cachorrinhos, e se um gato passar no quintal, ele faz barulho, então tenho certeza que eu não vou acordar com alguém com uma arma na minha cabeça, dentro de casa, porque antes disso, o cachorro dá o aviso, e outra coisa, eu estou a cinco segundos da minha arma, na pior das hipóteses, não está dentro de cofre, não está nada disso, ela está pronta para exercer a defesa, não que eu quero, como eu falei, não que eu vou sair para defender uma geladeira, ou defender uma televisão, o objetivo mesmo que eu esteja aqui, vai ser o mesmo, tranca o quarto, e liga para a polícia, agora caso a pessoa realmente quer entrar, e quer fazer uma afronta a você, aí sim você vai usar para a defesa pessoal, então a arma é isso tudo, a arma é tranquilidade, ela traz tranquilidade, ela é esporte, não só para matar, isso aí, eu vejo isso, esse argumento de que a arma só serve para matar, uma ignorância, uma ignorância no bom sentido, a pessoa ignorar o manuseio da arma, minha esposa, dou o próprio exemplo, minha esposa era uma pessoa, e quando eu falei arma a primeira vez, ela falou, nossa, o que é isso? Ela é evangélica, arma, não quero saber de armas, aí eu fui conversando, mostrei, hoje ela defende, que as pessoas têm arma em casa, e defende para os irmãos dela, e fala, realmente, isso me traz tranquilidade, se você souber usar, você não vai ter problema, então são muitas coisas que a gente não deve falar, que a arma só serve para matar, é muito estereótipo em si também, isso é muito, é um argumento muito passional, mas ele não sustenta na base da razão, a arma só serve para matar, não, eu já te mostrei que armas tem outra finalidade, além de matar, isso é um fato que não tem muito como questionar, só que ela serve para matar também, sobre o bandido pegar a arma, como eu já falei antes, não tem muita estatística sobre isso, acredito que pode ter um caso, mas eu acho que estatisticamente, isso que eu ouvi falar é irrisório, agora o mais importante que eu acho, vamos desarmar a população, na década de 80, que era onde a gente podia, antes de começar essa política de desarmamento no Brasil, a gente tinha em média 6 mil mortes por ano, um índice baixíssimo de arma, de morte por arma, e logo em 2003, que começou essa conversa de desarmamento, a gente já estava ali com 36 mil mortes, em 2011, em pleno estatuto de desarmamento, onde o Brasil se vendeu 10 armas, nesses anos aí entre 2003 e 2019, se vendeu 10, 20 armas por ano, foi muito, mas em 2011 a gente estava com 39 mil e 200 mortes, em 2014 nós fomos 44 mil e 871, então mostra que a política de desarmamento não funcionou no Brasil, não só diminuíram, elas aumentaram a morte, então desarmar a população, que é um número muito pequeno, a população de bem, que eu chamo de população de bem, eu já especifiquei, que quer ter arma legal, e quer fazer todos os estágios legais para ter arma, nunca funcionou no Brasil como política de controle de violência, e não vai funcionar, por quê? Porque a arma não tem culpa disso, o que mata são as pessoas, são a intenção, uma pessoa bem intencionada, ela está procurando, ou é lazer, ou é esporte, ou mesmo para se defender, ou mesmo para olhar, porque acha bonito, sim, tem gente que acha uma arma bonita, ou a gente acha um carro bonito, um tênis bonito, tem gente que acha uma arma bonita, é o direito do cidadão, a gente não pode, o Estado não pode, querer arbitrar o que é o direito do outro, ah, eu não gosto de arma, então eu quero que todo mundo não tenha arma, não, isso é ditadura, isso é opressão, a pessoa não quer ter arma, ok, é um direito do cidadão não ter, mas não, por que que é atrapalhar a vida de quem quer ter arma legal, não faz sentido, isso para mim não faz sentido, eu faço, eu uso muito de analogia, eu faço com uma analogia, por exemplo, outro caso aqui, do aborto, ah, se você não quer fazer o aborto, não faço, mas não vai encher a paciência de quem quer fazer, o direito, acho que entra no mesmo direito do cidadão, não vou aprofundar nisso não, só uma analogia pequena, tá, para defender isso, é, então eu falo muito direito, porque é o direito sim, eu não gostaria que o Estado me tirasse o direito, de ter essa sensação de segurança, a tranquilidade, e a paz que me traz, e não é só a mim, outras pessoas que eu conheço, e que tem a arma chegar à conclusão, realmente traz, é uma sensação de segurança grande, é uma paz que se tem, certo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, e outra coisa, a sociedade brasileira, ah, mas a Constituição não fala de arma, mas também não proíbe, nós temos uma lei, do Estatuto do Desarmamento, que apesar de ser feito para desarmar a população, realmente quase proibiu as pessoas de ter arma, mas ela, mesmo esse Estatuto do Desarmamento, não proíbe as pessoas terem arma, dentro dos requisitos legais, as pessoas podem ter, e olha que magro, em momento nenhum, estou defendendo as pessoas terem porte, sair andando armado na rua, eu não estou defendendo isso, eu estou aqui o tempo todo nessa live, defendendo o direito das pessoas, ter uma arma em casa, para tentar se defender, se vai conseguir ou não, aí é outro assunto, mas eu não gostaria nunca que o Estado me tirasse o direito de tentar defender a mim e a minha família, isso para mim, quando eu vejo isso, eu me sinto muito agredido no meu direito de cidadão, eu acho que o Estado está exercendo toda a sua ditadura e opressão em cima do cidadão, porque por causa de alguns que decidem o que é melhor para todo mundo, vamos influenciar, vamos colocar uma lei que vai proibir isso, para mim eu não vejo muito sentido nessa situação toda. Agora, acidente com arma, outra coisa que estatisticamente é muito pouco, acontece, mas acontece com o carro também, todo dia, só para a gente ter uma ideia aqui, em dados, o acidente por criança, vou ter aqui o data surge de 2017, 1.190 pessoas morreram, crianças de entre 8 a 14 anos, morreram em um acidente de trânsito, afogamento foi 954, e 39 acidentes com armas de fogo, logicamente não podemos desprezar, houve os acidentes, mas toda interação humana é plausível acidente, então por que vamos endemonizar as armas? Sendo que tem outras coisas que tem muito mais frequência, piscina, como tu fala, o afogamento aí é o segundo, 954, isso em 2007, fonte data assusta, pessoas morreram, crianças, jovens morreram na piscina, ou em casa, no clube, morreram afogadas, mas o endemonizado é a arma, por causa do acidente, são as armas, mas eu acho que eu fiz aí uma explanação mais ou menos do que de tentar refutar os outros argumentos aqui que você fez, espero que tenha conseguido algum sucesso aí, e deixado claro o ponto de vista.